A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista Estamos aqui em mais um programa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Momento Luz Aqui da Rádio Transcendental E nós transmitimos todas as quartas-feiras, às 21 horas E também a gente disponibiliza no meu canal no Youtube Alguns dias depois da transmissão ao vivo Então a gente divulga lá no canal que é Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista Então, sejam todos muito bem-vindos, para quem não me conhece Eu sou formada pela Escola de Alquimia Sistema Joel Aleixo Então foram quatro anos de formação Eu trago aqui conhecimentos Compartilho com vocês algumas informações Alguns esclarecimentos em relação à terapia alquímica E também orientações e conteúdo que leva a gente para uma reflexão Do nosso crescimento pessoal, do nosso desenvolvimento interior Sempre tendo como pano de fundo o conhecimento da antiga alquimia Levando em conta essa antiga alquimia, que era a alquimia Para elevar o nosso crescimento interior Buscar transformar o que está chumbo, o que está escuro, o que está ao lado sombra Transformar em luz, transformar em esclarecimento Então sejam todos muito bem-vindos Eu também tenho uma pós-graduação em desenvolvimento humano Tenho uma outra especialização em gestão empresarial pela FGV Então eu tenho várias formações Também tenho outros ramos de atividade Mas atuo como terapeuta alquimista Eu atendo presencialmente em São Paulo E também online para todo o Brasil E também para algumas pessoas fora do país Então em especial eu preparo fórmulas personalizadas Para tratar o mapa natal Então assim, a gente faz uma análise bem profunda E identificando aspectos, bloqueios Para a gente tentar mudar, mudar a nossa vibração Todos nós já nascemos com um desafio interior Nós já nascemos com algumas tarefas para a gente cumprir Nessa encarnação E aí quando a gente identifica essas tarefas Através do mapa natal Na visão da alquimia, da astrologia alquímica Fica mais fácil a gente tratar Então é uma abordagem terapêutica Que busca realmente o equilíbrio O autoconhecimento O fortalecimento também Porque a gente não vem só com bloqueios A gente vem com forças também Nós viemos com qualidades também Para serem ainda mais aprimoradas E os florais alquímicos e astrológicos Atuam justamente nesse inconsciente nosso De uma forma bem particular Bem personalizada Não existe nenhuma fórmula igual a outra Como a gente encontra em outros sistemas de florais Eu tenho formação em outros sistemas também Porque eu também tenho formação em terapias holísticas Sistemas florais de bar Florais de Saint-Germain Mas eu atuo em especial com o tratamento Da terapia alquímica Que são os florais alquímicos e astrológicos Por que gente? Porque a gente tem uma gama E uma capilaridade de trabalho muito maior Para vocês terem uma ideia O florais de bar nós temos 38 essências Se eu não me engano É 38 ou 42 Me falhou agora a memória Os florais alquímicos e astrológicos Nós temos 348 essências Então é um... Nossa, é... As opções de tratamento são enormes E cada fórmula é única Então quem já passa comigo em atendimento Sabe que a cada consulta A gente prepara uma fórmula única Para aquele momento Uma forma personalizada E assim vai caminhando o processo terapêutico Tá bom? Então aqui é um espaço, né? Esse programa Momento Luz É um espaço para a gente trabalhar Esse autoconhecimento Trabalhar, ampliar a nossa consciência Expandir a nossa autonomia espiritual Digamos assim Independente de religião, gente Independente do que você acredita Do que você não acredita O foco é no ser, né? O foco é na pessoa É ampliar a nossa... As nossas potencialidades Ampliar a nossa estrutura espiritual E nos conectar também A nossa essência, né? Ao nosso propósito de vida Então tudo isso faz parte Do processo terapêutico alquímico Que é a linha e a abordagem Que eu trabalho Tá bom? Então o propósito Meu propósito aqui com esse programa Eu trago os conteúdos Com base nesse estudo, né? Que eu já venho estudando Há mais de 15 anos Então eu trago todo o conhecimento Que a gente vem observando No atendimento terapêutico às pessoas E também no estudo que é contínuo, né gente? Então a gente tá sempre estudando Sempre procurando aprimorar o conhecimento Pra trazer o que há de melhor Tanto pras pessoas que eu atendo Quanto nos programas que eu transmito Aqui na Rádio Transcendental Também vou começar a apresentar o programa No Sempre Bem, né? O quadro Sempre Bem No programa da Mulher Moderna No Canal 9 na NET Na televisão Então eu sempre tento trazer O melhor conteúdo Pra gente crescer juntos, né? Então eu espero que realmente Toque o seu coração Que entre em contato com a sua essência E traga algum tipo de De crescimento interior pra você Tá bom? Esse é o meu propósito Então, só complementando Eu também trabalho com várias técnicas terapêuticas Não só a terapia alquímica Então eu trabalho também Com realinhamento energético Que é uma outra técnica terapêutica De reativação dos centros de força É uma reposição de energia, né gente? Então todas as terapias que eu trabalho É com base na medicina psicossomática Na medicina integrativa Então a base mesmo É a gente fazer um processo terapêutico complementar Então pra estresse, ansiedade Diversos tipos de desequilíbrio Ou então problemas de relacionamento Problemas familiares A gente vai trabalhando esse mix De ferramentas terapêuticas Pra ajudar a pessoa A enfrentar aqueles desafios A se fortalecer E é o que eu falo sempre É como se fosse uma vitamina, né? A gente vai tomando todos os dias E vai fortalecendo o nosso campo mental O nosso campo emocional E o nosso campo Vibracional de uma maneira geral Aí a gente consegue ter mais clareza, né? No dia a dia Nas atitudes Qual decisão tomar Então parece que a nossa A nossa mente Fica um pouco mais leve Parece? Não É exatamente isso A gente consegue desobstruir O campo mental Que normalmente está sobrecarregado, né gente? Pelo excesso de informação Que tem hoje em dia E aí a gente consegue Desobstruir isso E aí a gente consegue Ficar com a mente mais leve Os pensamentos fluindo De uma forma mais organizada E assim a gente consegue Fluir melhor no nosso dia a dia Enfrentando os nossos desafios De uma forma mais lúcida E mais equilibrada, harmoniosa Tá bom? Então quem quiser anotar meu contato Então eu tenho o WhatsApp Que é o contato direto Que é o 011-979-69-9214 Tem o meu blog também Prisciladitz.blogspot.com Tá bom? E as redes sociais também Prisciladitz Terapeuta, terapeuta alquimista É só procurar que vocês encontram Bem fácil aí na internet Eu tenho um grupo também de WhatsApp Que eu também compartilho o conteúdo Que eu acho relevante Para o autoconhecimento Quem quiser também entrar no grupo É só me enviar uma mensagem de WhatsApp E eu envio o link Tá ok? Então vamos começar o nosso tema de hoje Eu vou falar hoje Sobre o tema da ação e reação E a sincronicidade É fruto das nossas boas ações Então o que a gente pratica hoje A gente vai colher amanhã O que a gente pensa A gente colhe O que a gente sente A gente colhe Então o primeiro ponto Para a gente entender Nessa questão da ação e reação Que aqui a gente não está falando Da ação e reação Daquela lei da física Do Newton A gente está falando De uma ação e reação Vibracional O ser humano O ser humano Ele já O ser Nós somos seres complexos Não dá para a gente ser avaliado Como uma matéria Simplesmente Nós já temos outros elementos Que torna o nosso viver A nossa ação E a nossa reação Um pouco mais complexa Do que uma simples matéria Então nós precisamos Aprofundar esse entendimento Para a gente também Se conhecer melhor Então do ponto de vista Da visão alquímica A ação e a reação Já é uma É uma filosofia de vida Quando a gente tem consciência Da nossa ação E quando a gente Toma consciência De que cada ação Vai gerar uma reação E a gente tem domínio Disso Tem clareza disso Tudo muda A nossa volta Nossas atitudes mudam A nossa forma de pensar muda A nossa forma de agir muda Por quê? Porque a gente sabe Que vai ter uma reação X Se a gente tiver uma reação Se a gente tiver uma ação A A gente vai ter uma reação Y Então quando a gente tem Mais clareza Mais consciência A gente começa a agir De forma diferente Tá bom? E a gente também vai falar Um pouquinho de sincronicidade Porque nesse tema Na visão alquímica A sincronicidade é essencial Porque nada é por acaso Então tudo tem um significado Tudo tem uma Uma causa raiz Para estar acontecendo Então isso é É primordial também No entendimento alquímico Dessa lei Da ação e reação Então o conceito básico A ação É o ato de agir É a manifestação De uma força De uma energia É um agente A ação Falando em termos espirituais A ação inteligente Do homem É um contrapeso Então a ação inteligente É diferente da ação Instintiva Então o homem Ele tem essa Difere dos animais Irracionais Porque a gente pode Ter uma ação inteligente Já pensando no resultado Dessa ação Os animais não Eles agem Simplesmente instintivamente Para comer Para se alimentar Para sobreviver A gente já tem Uma ação inteligente Diferente por trás E aí O equilíbrio Das forças Da natureza Que acaba Distinguindo A gente Dos animais Então assim Essas forças Da natureza Quando a gente fala Na alquimia Quais são essas forças Da natureza Para vocês entenderem Um pouquinho As forças da natureza São os quatro elementos Então falando um pouco Da gênese dos elementos Os elementos Fogo, terra, água e ar Então vocês precisam A gente precisa entender Que tudo na nossa vida É regido por esses quatro elementos O nosso temperamento As nossas atitudes A gente já nasce Com equilíbrio O nosso mapa natal Já traz o equilíbrio Desses quatro elementos Tá Então assim A gente já vem Com uma carga Maior de fogo Ou seja De iniciativa De uma personalidade quente Ou a gente já vem Com uma carga Menor de ar Por exemplo Faltando um pouco De criatividade Ou faltando A gente tem dificuldade De organizar os pensamentos Então pra cada elemento Tem uma interferência Na nossa personalidade E a terapia alquímica Também procura o que? Equilibrar esses elementos Quanto mais em equilíbrio Os quatro elementos tiverem Mais equilíbrio A gente tem Na nossa personalidade Então o que acontece? Quando a gente está vivendo A gente acorda Dorme Faz todas as nossas atividades A tendência é o que? É haver uma oscilação No equilíbrio Desses elementos Às vezes você acaba Usando mais O elemento fogo No seu dia a dia E aí vai desequilibrar O fogo Precisa fazer uma reposição É esse tipo De reposição Que a gente ainda Não está muito Acostumado a entender As culturas orientais Já trabalham Há milênios isso Já tem um entendimento Do equilíbrio Dos elementos Há milênios Eles até usam Abordagens diferentes Na terapia alquímica A gente usa Basicamente os quatro Elementos mesmo A origem da alquimia A raiz da alquimia Antiga Vem do Egito Os florais alquímicos E astrológicos Usam muito O entendimento Do antigo Egito Então a gente usa Exatamente os quatro Elementos Primordiais Tá bom? Então pensando Nesses quatro elementos O que vai acontecer? Vai interferir Na nossa ação Tá? E Automaticamente Interferem Na nossa reação Então falando Um pouquinho Da questão Da formulação Dos quatro elementos Gente É preciso também A gente ter um pouquinho De visão um pouco Mais ampla Da nossa formação Quanto seres humanos Então assim Tem vários estudos Que mostram Que Formação do planeta Então começou O reino mineral Era representado Pelo que? Pelo elemento terra Em essencial Da onde vem Todos os minerais Do solo Da terra Então Inclusive Eu trabalho com florais Aliastrons Que são minerais Que são ali Diluídos De uma forma Alquímica Existe uma formulação Alquímica Para isso E eu também Acrescento Nas fórmulas Então além Da gente tomar As essências sutis Das flores A gente toma Também os minerais Então por isso Que fica uma fórmula Bastante concentrada Uma fórmula Já considerada Um suplemento Nutricional Então assim Reino mineral Representado Pelo elemento terra Reino vegetal Já foi representado Pelo elemento água E o reino animal Já foi representado Pelo elemento fogo E nós A humanidade O reino animal Racional A gente já Entra com o elemento ar Que é o elemento Do que? Do campo mental O nosso desafio Qual é o grande desafio Da humanidade? Dominar A nossa razão Dominar A nossa ação Não deixar Que o nosso instinto Domine a nossa ação Pelo contrário Nós precisamos Trabalhar E se fortalecer E se desenvolver Para que a nossa ação A nossa razão Domine a nossa ação Então na alquimia A gente fala muito De árvore da vida E o biorritmo Dos quatro elementos Então o que é esse biorritmo? É quando Ao longo do dia A gente está buscando Encontrar Esse equilíbrio Entre os quatro elementos Expansão Contração Fogo Fogo Água E ar Fogo Terra Água E ar Sempre em movimento Na nossa personalidade Então em algum momento O ar exalta Na nossa personalidade Depois A água vai precipitando A terra Por outro lado Em alguns momentos do dia A gente sente Também uma precipitação De terra E o fogo exalta Então assim Está sempre nesse movimento De exaltação E precipitação E é nesse movimento Nesse biorritmo Que a gente começa A acumular Acumular desequilíbrios Acumular Um cansaço mental Quando você sente Um cansaço mental Quando você sente Um cansaço físico O que representa? Gente Representa um desequilíbrio Do seu temperamento Um desequilíbrio Do seu biorritmo Quando a gente sente Aí vem os sintomas A irritabilidade A raiva A falta de paciência O que o corpo Está tentando dizer? Olha O seu biorritmo Está em desequilíbrio Precisa se recompor Uma outra informação Importante Em relação ao biorritmo Tudo o que a gente Pensa Sente Tudo o que a gente Age Gente A primeira coisa Que a gente tem que entender Nesse tema Ação e reação Ação Não é só Atitudes E gestos O nosso pensamento É uma ação O que a gente Sonha Também é ação Tudo o que está No nosso campo mental É considerado ação Então como é uma ação Vai gerar o que? Vai gerar uma energia Vai gerar uma vibração E aí É aí que essa vibração Impregna na nossa memória No nosso campo energético Então tudo o que está relacionado A nossa sabedoria interior A nossa intuição A nossa mente concreta A nossa A elaboração Das nossas ideias Os nossos sentimentos As nossas emoções Expectativas Tudo o que a gente Sente Pensa Age Está sendo impregnado Tudo isso É uma ação Que gera uma vibração E que lá na frente Vai gerar uma reação Agora esse lá na frente Gente É importante também Entender nesse tema Não vai ser uma reação De imediato Pode até ser que seja Você briga agora E vai sentir uma gastrite Pode acontecer Tem gente que sente De uma forma muito rápida Mas existem algumas ações Que a gente vai fazendo Ao longo da vida Que muitas vezes Você só vai sentir Essa reação Lá no final da vida Ou quem sabe Essa reação De um ato seu Só na próxima vida Tá Então é importante saber Tudo o que a gente Tudo o que a gente absorve Dos nossos Dos nossos sentidos Então audição Visão Olfato Paladar Toque Olha só Tudo o que a gente come Tudo o que a gente bebe Tudo o que a gente escuta Tudo o que a gente conversa Tudo isso Gera um axioma E esse axioma Lá no neurônio Vai fazer aquela sinapse Acontecer E aquela energia Vai vibrar E aquela energia Vai ser captada Pelos nossos chakras Ou centros de força Então Ou seja Olha como começa A nossa ação O simples fato De comer Sentir Pensar Já são ações Que estão sendo Somatizadas E essa somatização É que vai ser a base Gente Pra gerar a reação Lá na frente Vocês estão conseguindo Acompanhar Assim Então ó Tudo o que a gente Pensa Sente Fala Age Gera uma energia Que se acumula No nosso campo De força E a gente vai sentir Essa energia Lá na frente Tá Isso vai ser a reação A base de toda a reação É isso que a gente Tá Tá conversando aqui A base da reação É a gente que cria Digamos assim Tá Então a reação Nada mais é Do que a consequência Das nossas ações Tá Em sânscrito Olha só E aí que vem agora Em sânscrito Karma Significação A palavra karma Em sânscrito Significação Então isso não é por acaso Ou seja O somatório Dos nossos méritos Ou dos nossos deméritos Ou das nossas ações Enfim Tudo Que a gente pratica Né E que a gente Pensa Sente Né Tudo isso Através do nosso Livre arbítrio Vai gerar o que? Vai gerar o nosso Karma Então vai gerar o que? A nossa ação É que na verdade Gera o nosso próprio karma Então não adianta A gente ficar culpando A, B, C Né Isso já é A base Pra gente entender Por que que estamos passando Por uma determinada situação É algo que você plantou É a velha frase Quem planta Colhe Então eu tô tentando Explicar pra vocês Do ponto de vista energético Como que isso Como que isso acontece Então às vezes Uma atitude que você fez Lá com 15 anos Ficou impregnado ali Na sua memória áurica E aí você tá colhendo Quando você tem 40 anos Entende? Então por exemplo Um aborto Que a gente faz Com 18 anos A gente não vai colher Imediatamente Isso vai ser uma colheita Lá na frente Talvez com 30 Talvez com 40 Com uma dificuldade De engravidar Então gente É um assunto Muito vasto É um assunto Muito interessante De ser abordado E a gente não tem Tanto tempo Falar do livre-arbítrio Por isso que a gente Tá falando assim Quando a gente fala de ação A gente fala de livre-arbítrio Então falar de livre-arbítrio É falar de autonomia Uma vontade de agir Uma consciência de agir Então a gente precisa Expandir essa consciência De que toda ação Existe uma reação Existe uma consequência A gente sabe que o livre-arbítrio Tem certa limitação Às vezes tem fatores externos Às vezes tem algumas questões Que estão maiores Do que a nossa força Do nosso livre-arbítrio Mas em todo caso Tudo no universo É sincrônico Aí entra a sincronicidade A sincronicidade É um conceito Que foi desenvolvido Pelo Jung Para definir esses acontecimentos Que não existe Nada ao acaso Tudo está interligado Em uma grande teia E quem rege essa teia? O nosso inconsciente coletivo Então nada é por acaso Não existe a casualidade Tudo existe uma razão Uma causa raiz Então não culpe as pessoas Não culpe Deus Não procure buscar culpados Procure buscar o entendimento Dessa situação que você está vivendo O entendimento dessa doença Que você está vivendo Essa é a grande sacada Da gente entender ação e reação Se hoje existe uma reação É porque aconteceu uma ação sua lá atrás Se hoje você está sentindo um efeito negativo Uma doença Uma tristeza Um rompimento de relacionamentos É porque lá atrás Às vezes não nessa vida Até em outras vidas Você acumulou ações Que gerou essa reação Está entendendo? A gente acumulou aonde? Na sua própria memória áurica No seu próprio campo energético Bom No próximo bloco A gente continua falando um pouco mais Desse tema Que é muito rico Eu vou fazer o nosso momento floral Porque senão não vai dar tempo Aqui do primeiro bloco Então vamos lá Eu sempre falo momento floral No primeiro bloco Para a gente trazer uma reflexão Da flor da semana E às vezes essa reflexão Pode ser algo que você está passando No momento E no final do segundo bloco Eu trago o nosso momento luz Que é a nossa mensagem A nossa mensagem luz do dia Para o nosso momento luz aqui Tá bom? Então a flor do sorteio dessa semana Foi agapanto Agapanto O floral alquímico de agapanto Ele é extraído Da flor Agapanto E esse floral Ele tem a capacidade De expandir a nossa mente E o nosso coração Principalmente Principalmente gente Em relação Bastante no combate A nossa teimosia As nossas crenças Muitas vezes a gente acha Que a gente é dono Da verdade Que a gente sabe Mais que todo mundo A gente não aceita críticas Então o agapanto É um floral Que traz uma harmonia Nesse sentimento Tá bom? Então quem quiser saber mais Dos florais alquímicos Também pode entrar no meu blog Pode entrar em contato comigo Vou deixar de novo O meu whatsapp Que é o 011-979-69-9214 Tá bom? E o meu blog é Prisciladites.blogspot.com Então até o próximo blog Tchau, tchau A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892-3197 Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 113892-3197 Olá pessoal Sejam bem vindos Novamente Vamos dar continuidade O nosso tema de hoje Que é bem vasto Então a gente falou um pouquinho Já no primeiro bloco Então a gente está falando Da ação e reação E da sincronicidade Em meio a tudo isso Na visão da alquimia Na visão alquímica Então a sincronicidade Gente Dando continuidade É um conceito Que foi desenvolvido Pelo Jung Para definir Todos os acontecimentos Que todos os acontecimentos Na nossa vida Eles se interrelacionam Não existe um acaso Então assim Na hora que acontece Alguma coisa Ou aquilo está acontecendo Porque você Causou aquilo Uma ação sua Então você está colhendo Uma reação Ou porque aquilo Você precisava passar Para algum aprendizado Então é aí Que entra a questão Tudo que a gente Passa na vida Ou é prova Ou é expiação Não existe um acaso Ou é prova Ou é expiação Falando ainda De sincronicidade Então assim É muito importante A gente considerar Que todos os eventos São sincrônicos Eles também Trabalham assim A questão Daquela consciência Significativa Então assim Quando você está sentindo Um desafio no trabalho Quando você está sentindo Um desafio de doenças Tudo existe uma causa Tudo existe uma raiz Esse termo Foi utilizado A sincronicidade Pela primeira vez Em 1929 E o Jung Ele demorou 21 anos Estudando esse tema Para vocês verem Como é algo significativo Para a gente entender E aprofundar mais É só O início Da discussão É só O início Para a gente Tomar conhecimento E fazer uma reflexão De quando a gente Está passando Por uma determinada Situação Não é por acaso Então quando você Sente um sonho Por exemplo Não é por acaso Precisa interpretar Aquilo que está acontecendo Qual é o ensinamento Que a vida está trazendo Para a gente Questão de sorte Não é por acaso O azar também Não existe Coincidências Não existem Tudo existe Uma Tudo acontece De uma forma Sincrônica Então às vezes Quando a gente Pensa em alguém Alguém liga de volta Então Quando a gente Mentaliza A gente está Criando o que? A gente está Criando uma vibração O pensamento Gente É importante Aqui desse Desse tema A gente Compreender Definitivamente Que o pensamento É uma ação O pensamento É uma vibração O pensamento É uma intenção Então isso gera O que? Uma energia Então pensar É verbo É ação Então quando a gente Pensa A gente gera Uma vibração Que vai para onde? Vai para o nosso Campo Vibracional Vai para a nossa Memória Áurica E aí essa energia Ela fica ali Ou a gente Precisa tratar E limpar Essa energia Ou ela vai precisar Sair de alguma forma Muitas vezes Ela acaba saindo Através de doenças Por isso que os sintomas Psicossomáticos São sinais Essenciais Para a gente entender O que está acontecendo Com o nosso interior Por que o corpo Está reagindo Dessa forma Por que eu estou Sentindo isso E aí que entra O meu trabalho Eu sou a Priscila Ditts Terapeuta alquimista E aí entra O meu trabalho Com florais alquímicos Astrológicos Fazer uma análise Profunda Um diagnóstico Do que está acontecendo Para a gente conseguir Direcionar Fórmulas personalizadas Para esse momento Então Quando a gente fala De ação e reação A gente tem que entender Gente Que nada É por acaso Tudo existe Uma causa Raiz Agora a questão é Essa causa Pode não ser nessa vida Pode ser em vidas passadas Então Mas também Não importa Entender o que aconteceu Na vida passada O que importa É agora Você Digerir Digamos assim Ou enfrentar O que você está passando No momento Enfrentar essa reação Né Quando a gente Pensa em reação A gente sempre pensa Que é sofrimento Né Mas a gente tem que entender Assim Que a reação Na verdade Ou é uma prova Ou é uma expiação Ou você tem que provar Que você já Você já é paciente Ou você tem que provar O seu amor Ou você tem que provar A sua persistência Enfim Você tem que provar Uma virtude Que você adquiriu Isso é a prova A expiação Já é quando Você tem que Resgatar Algo que você Fez de errado No mapa A gente consegue Identificar alguns Pontos desses Então por exemplo A Lilith Traz algumas informações Nesse sentido Todos os planetas Na verdade Os planetas São representados Pelo passado Então todos os planetas São questões Do passado Que a gente precisa Trabalhar Isso Na visão Da astrologia alquímica Que é a metodologia Que eu trabalho Para o trabalho Terapêutico Então a gente pode dizer Gente Que a vida Em determinados momentos Em determinados momentos É uma resultante Das forças liberadas Do passado Então em algum momento A gente está vivendo Uma liberação Dessas forças A gente não sabe Que passado é Se é um passado recente Se é um passado distante Mas a gente está vivendo Uma liberação De forças É muito importante A gente entender isso Porque às vezes A gente interpreta A liberação De forças Como algo ruim Como algo negativo Mas pelo contrário É uma oportunidade De você estar liberando Finalmente Aquela força Que é uma força Muitas vezes negativa Então precisa ser liberada Também no caso Do livre-arbítrio Nós precisamos Compreender O uso Do livre-arbítrio A gente usa O nosso livre-arbítrio E tem que usar De uma forma consciente Entendendo que existem Consequências E existem reações Para todos os nossos atos Né gente Então quando a gente Usa o livre-arbítrio A gente tem que estar Usando o livre-arbítrio Vislumbrando o que? Vislumbrando a nossa vida futura Afim Da gente Atenuar Os efeitos dolorosos Atenuar os sofrimentos Anular Alguns carmas A gente tem que usar O livre-arbítrio Pensando nesse processo Futuro E não agir Inconscientemente Desordenadamente Irresponsavelmente Achando que lá na frente Que a gente vai resolver tudo Pelo contrário Então por isso que Jesus Trouxe aquela frase Para a nossa reflexão Né? Ele disse A cada um De acordo com as suas obras Então essa frase Resume tudo Da lei da ação e reação Gente A cada um Segundo as suas obras Então Nessa frase Quais são as obras Dentro do nosso tema A ação Né? E a gente vai receber o que? A reação lá na frente De acordo com as nossas obras Então o universo É perfeito Né? O universo é sincrônico Nada é por acaso Então se você está passando Uma dificuldade Seja no trabalho Na família O que a gente tem que fazer? Tem que buscar Agir de uma forma diferente Buscar um novo emprego Buscar um novo caminho E não adianta ficar reclamando Que o errado é o fulano O errado é o ciclano Buscar os culpados Da sua situação Isso não vai mudar Isso não vai ajudar Isso só vai te adoecer mais Então a gente tem que buscar o que? Ações Ações que mudem Aquela nossa situação Quando a gente fala de reação Como eu estava falando A gente já sente Que é um sofrimento Né? Mas não necessariamente Como eu falei no primeiro bloco O sinônimo de O karma Em sânscrito É ação Ou seja Toda ação Vai existir uma consequência Vai existir um resgate Então a gente precisa desconstruir Também esse conceito De reação Porque se você Você planta Ações boas Você vai ter reação boa Né? A reação não é só negativa A reação é positiva também Depende o que? Depende do nosso livre-arbítrio Né gente? Então cada ser Cada ser tem pelo seu livre-arbítrio A opção Né? Pelas obras que deseja Colher Né? Como Jesus disse A cada um conforme suas obras Então quais obras você deseja construir Na sua vida? Né? O que você gostaria De receber como recompensa Ou uma expiação? Né? Como você está empreendendo a sua vida? O que você está plantando Para colher lá na frente? Né? Quais tipos de pensamento Você vem cultivando? Qual tipo de alimentação Que você vem Nutrindo? Qual tipo de companhia Que você tem alimentado? Qual tipo de pensamento? Né? Então a pessoa passa anos Às vezes alimentando Pensamentos pessimistas Pensamentos negativos O que ela vai colher O que ela vai colher, gente? Então a pessoa passa anos Convivendo num ambiente de fofoca Num ambiente negativo Um ambiente de Né? Sempre pessimista Sempre negativista O que essa pessoa vai colher lá na frente? Então a cada um Conforme as suas obras E assim vai se dando A nossa evolução Que é o conhecimento Cada vez maior Né? A lei da ação e reação Nada mais é Do que uma lei universal Né? Uma lei que rege a vida Quando a gente entende melhor Que pra toda ação Existe uma reação A gente começa a refletir melhor Os nossos atos Né mesmo? Se a gente soubesse isso Desde pequeno Na escola Eu tenho certeza Que a gente teria Mais É Discernimento Na hora de agir Né? A ação, gente É valiosa O pensamento é valioso Então É muito importante A gente ter essa consciência Que a cada ação A cada pensamento A cada palavra A cada sentimento Até o sentimento Que a gente gera no outro Vai gerar uma reação Pra gente Um sofrimento Que você gera Em outra pessoa Né? Todo sofrimento Que você gera A gente tá numa Numa fase Da sociedade Que as pessoas Pensam muito em si Né? Eu, 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 eu Eu em primeiro lugar Eu em segundo lugar Eu em terceiro lugar Então as pessoas Só falam em serem felizes Eu preciso ser feliz Eu preciso ser feliz Esse é o pensamento Totalmente distante Da ação e reação Porque quando você Pensa em ser feliz O tempo todo Somente feliz Você vai ser feliz Custe o que custar E nesse custe o que custar O preço, gente Pode ser muito alto Porque no momento Que você quer ser feliz A custe o que custar Você acaba ferindo Outras pessoas A sua volta Sem perceber Você não tá usando o que? Você não tá usando A sua razão E você não tá avaliando De uma forma Consciente A ação e reação Então no momento Que um pai de família Decide se separar Né? Porque eu preciso ser feliz Ele tá sendo o que? E egoísta E ele não tá avaliando As consequências Da ação dele Quando uma pessoa Decide Fazer algum mal Pra outra pessoa Ela não tá avaliando As consequências Né? Quando a pessoa decide Prejudicar o outro Ah, mas é Mas porque eu mereço Ela não tá pensando Nas consequências Então, gente Se a gente compreendesse Como filosofia de vida Né? A lei da ação e reação Essa lei universal A gente Com certeza Nós teríamos Menos sofrimento Menos dor No nosso mundo Não tenho dúvidas Então por isso Que eu Eu procuro Expandir o máximo Possível de conhecimento Se tocar o seu coração E isso E isso Você levar esse conhecimento Até pra outra pessoa Próximo a você E ajudar você E o outro E mais um Mais outro Nossa Né? A nossa missão Tá sendo cumprida Então Qual é a mensagem O mundo inteiro Procurando só se saciar O animal Irracional O cachorro Só pensa em comer Ele tem aqueles momentos De alegria Com o dono Aqueles momentos De trocar O carinho Mas no fundo No fundo Ele quer Sobrevivência Ele quer se alimentar Ele quer se saciar O animal Irracional Eles só pensam Na saciedade Nós somos Animais racionais Nós já estamos Na fase Do reino Ominal Nós não estamos Mais na fase Do reino animal Então nós temos Que pensar Não só na nossa Saciedade Dos nossos desejos Saciedade Das nossas Vontades Saciedade Do nosso instinto Temos que pensar Na nossa Elevação Como diz a frase Aqui de Jesus Ser desperfeitos Então nós já estamos Numa outra fase De desenvolvimento A gente já sabe Como saciar As nossas necessidades Básicas Precisamos de mais Precisamos de algo Maior De algo que evolua O nosso campo Moral e espiritual Que nos una Com os outros E não nos afaste A gente não precisa De mais individualismo A gente precisa De mais união Pelo contrário Mais união Então qual Qual o móvel Que determina Toda essa engrenagem Da ação e reação É a lei universal Da justiça A lei universal Da justiça Do amor E da caridade Gente Se a gente Se a gente estiver Caminhando Então o que Eu tenho que pensar Bom Eu vou tomar Uma ação Eu resolvi Ter essa atitude O que a gente Tem que levar Em consideração Essa atitude Está dentro Está dentro Da lei universal Da justiça Ou seja Justiça para com todos Igualdade Está dentro Do amor universal Ou seja Eu não estou fazendo Mal a ninguém Está dentro Da lei da caridade Ou seja Eu não estou Prejudicando ninguém Eu estou sendo solidário É para o bem Da maioria Ou é só Para o meu bem Individual Então se Se a gente Fizer essas reflexões Antes de agir Com certeza Muito sofrimento Para a gente mesmo Será evitado Se a prática De uma ação Não for alinhada Com essas leis De justiça divina Ou seja Se ela não expressar Bem O bem ao próximo Se não for uma coisa Que vai ser boa Gente Para o seu próximo Se ela não for praticada Em função De um bem maior Qual será A reação Com relação A essa sua atitude Faz uma reflexão Se você Se a forma Que você está agindo Está fazendo mal A alguém Com certeza A reação Não será boa Gente Pode durar um ano Pode durar cinco anos Pode durar trinta anos E pode durar Uma próxima vida Uma hora Essa Essa atitude Volta para você Tá Uma hora Você colhe isso Tenha certeza Absoluta Dessa lei Universal Então Aquela outra Máxima Não faça Com o próximo O que você Não quer Que faça Com você Mesmo Não faça Mal ao próximo Se você Não quer Se você Não gostaria Que fizessem Com você Por que Por que a gente Arrependimento Por isso Por isso O mapa Bom A gente A gente vai A gente vai Colhendo Conforme As nossas Obras Né Então Esse Esse é o Grande ensinamento De hoje Tá Então Vamos para a Nossa mensagem Do dia Então Mensagem Luz do dia Né Então Gostaria que vocês Se puderem Que estão Estão ouvindo Feche um pouco Seus olhos Respire fundo Entre em contato Com a sua essência Com o seu eu E leve essa mensagem Para o fundo Do seu coração Que começa assim Se alguém diz Que ama A Deus Mas não ama A seu semelhante É um mentiroso Isso foi escrito Pelo apóstolo São João E expressa Uma grande verdade Deus está dentro De todas as criaturas Então Se temos raiva De alguém Isso atinge O próprio Deus Que nele habita Demonstraremos Nosso amor a Deus Que não vemos Sabendo amar As criaturas Que vemos E que vive Em torno de nós Então assim gente Qual que é a reflexão Da mensagem Né A gente Tem gente que fala Ah mas eu Eu adoro a Deus Eu faço Eu venero a Deus Eu coloco meu joelho No chão a Deus Mas como a gente Está tratando O nosso próximo Porque como fala O termo né Namastê O Deus que está em mim Habita o Deus Que está em você Então todos nós Temos uma essência divina Que precisa ser respeitada Até o pior dos seres Até o pior dos seres humanos O pior ser humano Que a gente possa encontrar Na nossa vida Existe uma essência divina ali Só que essa essência divina Ainda não foi despertada Ele ainda está agindo Como um animal Um instinto animal Um instinto grotesco Então a essência divina Está lá dentro O diamante está lá dentro Para ser lapidado Essa é a verdadeira alquimia A reforma interior A lapidação dos sentimentos Né Os sentimentos grotescos As ações grotescas Animalescas Que a gente tanto vê por aí Precisa ser Lapidado Precisa ser purificado Daquele ser humano Para que ele Acenda a sua luz divina Tá bom gente? Então essa é a mensagem de hoje Muito obrigada mais uma vez Então queria deixar aqui Alguns recadinhos No espaço terapêutico Que eu atendo Que também é o Emporio Grãos da Terra Que também é restaurante natural Tem loja de produtos naturais A gente entrega para todo o Brasil Lá também tem Meditações terapêuticas No site EmporioGãosDaterra.com.br Tem toda a programação Também eu faço Realinhamento energético Com aromaterapia alquímica Mentalizações Tá bom? Todos os dias De segunda a sábado Atendo também online Trabalho também com Tarot alquímico Do autoconhecimento Também é uma ferramenta De mergulho interior De reforma íntima Tá? Então vou deixar mais uma vez Meus contatos Meu WhatsApp é 11979699214 Meu blog é Prisciladites.blogspot.com Tá bom? Tem minhas redes sociais Instagram, Facebook Prisciladites E entre em contato Para saber mais Será um prazer Conversar com vocês Agradeço mais uma vez A sua companhia Agradeço a todos Que estão escrevendo Mandando sugestões De temas Fiquem à vontade Pode escrever Pode me passar mensagem Que eu estou recebendo Tudo com muita gratidão Tá bom? Então muita luz Muita paz E até o próximo programa Um beijo grande Muita vibração Para essa semana Muito amor Muita paz E que permeie Todos vocês E todos os seus familiares Um beijo no coração Até o próximo Tchau, tchau A rádio transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dias Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197